Fala aí, amores! Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. Bom, como vocês viram aí no título, né, o meu pai vai ganhar a minha maciagem. Puts! Eu não sei o que vai dar, mas eu não vou me prolongar muito nisso, né, porque eu acho que vocês já estão ansiosos pra ouvir o que vai dar nisso. Sim! Só, por favor, não esqueça de deixar muito, muito like, porque isso me ajuda bastante. Se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder as notificações. Lembrando que estamos no Mel todo dia, até amanhã. Se você não assistiu os outros, vai lá maratonar, porque vai estar aqui nos cards, ok? Então é isso. Também não se esqueça de ir lá nas redes sociais, me seguir, porque eu estou sempre interagindo com vocês por lá. E é isso, gente. Então, vou começar a maquiagem aqui. Então, eu acho que isso aí é um esmalte que ela pegou aí, acho que ela não viu que ia direito, ela foi e passou no rosto aí, ó. Não sei se tá certo ou não. Olha, tá até limpando, ó. Mas eu creio que seja esmalte isso aí, entendeu? Não tenho bem certeza, não. E isso aí, eu acho que é creme dental esse negócio aí que ela pegou aí. Mas não, né, não. É uma base mesmo que ela pegou. Aí ela tá passando o rosto, essa base aí. Entendeu? É... Isso agora me pegou. Eu creio que seja alguma base também. Nossa, mas quanta base. Essa aí é diferente, essa base aí, ó. Entendeu? E isso aí eu acho que é um pincel que ela usa pra poder espalhar as maquiagens. E é assim. Pegou e tá espalhando aí no rosto, ó. Vocês estão vendo aí que tá ficando diferente, né? Entendeu? Eu acho que é isso mesmo aí, ó. Bem espalhadinho. É assim, pessoal. Agora ela pegou uma esponjazinha. Você tá dando o toque... O retoque final, entendeu? Pra ficar do jeito que ela gosta. Tudo bem? Aí segue ela no canal aí, tá bom? Ah, agora ela tá fazendo a sobrancelha dela. Que que é isso aí, Melissa? Eu não entendo o que que é isso, não. Ah, sei. Agora entendi. Agora é uma... É uma tinta que você tá passando aí nesse... Na sobrancelha, é? Ah, tá. Você tem que passar dos dois lados, entendeu? Mas o que você tá usando, né? Um pincel ou o que você tá passando aí? Eu não entendi. Apesar que eu não entendo de maquiagem mesmo, né? Agora você vai retocar, fazer cores diferentes. Mas você tá usando um palito, não é não? Esse aí parece um palito. Você tá olhando aqui no espelho ou no... Ou numa folha aí? Que eu não tô vendo se é espelho. Ah, agora você vai passar um corante. Cor diferente, ó. Que legal. Ah, tá. Aí você tá passando outra base em cima. Mas se você tá aparecendo mais, é... Outra cor de... 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 Ah, agora é uma esponjinha de novo pra poder acertar tudo. Ah, tá bom. Entendi. No... Mas que cor é essa base que você tá passando aí? Entendeu? Apesar que eu não entendo de cor mesmo. Mas eu acho que é... Uma marrom, sei lá. Pó de arroz, isso aí. Entendeu? Ah, outra maquiagem. Agora ela tá passando uma outra tipo de maquiagem, entendeu? Que eu não sei qual que é o nome aí. É... É... Com... Com... Com um lencinho mordecito, se eu não me engano, que ela tava passando usando aí, ó. Entendeu? Ela passou no rosto, passou no... No... Com um lancho, nas bochechas, na testa. Agora ela vem com um pincel. Acho que é um pincel mesmo o negócio aí, né? Um pincel, né? Pra dar o acabamento final. Entendeu? É... Ela passou no nariz, ela passou no nariz, na testa. Aí, ó. Ficou legal aí, ó. É... Agora... Ela finalizou. Agora ela vem com uma fita. Que eu acho que é uma fita crepe isso aí, né? Para fazer... E vai colocar no próximo do olho. Tem que ter cuidado pra não machucar o olho. E agora ela vem com outra maquiagem. Aí ela vai pegar com a pinça. E vai... Acho que é uma pinça mesmo isso aí, né? Vai passar em cima do olho. Que eu acho que é em cima do olho mesmo, né? E... Aí ela vai pegar outra cor. E vai passar em cima. Com o pincel. Aí ela tá passando, espalhando sobre o olho. Entendeu? Ela vai pegar outra cor. Vai um bege aí. Ela vai passar um bege. Que eu acho que seja um bege mesmo. Gente, eu tô rindo muito. Eu tava aqui editando o vídeo. E aí eu só queria vir falar pra vocês nessa parte da cor. Que meu pai não entende muito de cor. Porque ele é daltônico. Então ele enxerga as cores diferentes. Então por isso que, né? Ele fala uma cor sendo que é outra. Mas enfim, era só isso. Voltem com o vídeo. Ela vai passando, dando o retoque final. E... Daí por diante. Agora vai fazendo o outro. Pegou outra fita. Fala do outro lado. Eu acho que seja um amarelo. É amarelo ou laranja isso aí? Pra mim parece ser laranja isso aí. Sei lá. Não entendo de cor não. Aí ela pega. Vai passando sobre o olho. Vai pegar... Deixa eu ver qual que é essa cor. Pra mim parece ser um... Um verde. Um verde limão, eu acho. Agora essa base aí. Aí parece ser... Ela pegou uma cor lilás. Ele tá passando no final. Entendeu? E agora ela vai retirar. Olha como ficou. Agora vai pegar um... Um... Não sei como que é o nome disso aí. Um pincel. Sei lá. Pra poder fazer a... O sino. Sino? Sino? Dos dois lados. Passando dos dois lados. Entendeu? E assim por diante. É que eu não manjo muito dessas coisas. Então... Mas... Agora vai fazer um... Colocar um... Um silo. Um silo. Qual que... Mas esse aí não é um batom, né? Que você pegou? Não. É o esmalte. É a cola. É uma cola. Ela pegou uma cola. Tá passando a cola. Secou. Agora ela vai colocar sobre o silo. Pegou mais outra coisa. Ah. Agora é o arrumador de silo. Tá arrumando, ó. Deixa bem feito. E agora ela vai colar. Na parte de cima. Pronto. E agora... Opa. Não está colando. Tá faltando mais esmalte nesse negócio aí. Entendeu? Aí sim. Aí. Pronto. Ficou show. Agora ela vai pegar... Uma base. Vai usar um palitinho. E vai fazer... Tá pintando o rosto. Desse jeito aí, ó. Dos dois lados. E... E vai retocando aí, ó. Até... Agora ela pegou... Um pó. Esse que é um pó de arroz aí, ó. Vai passar em cima. Pra dar o toque final. Passa dos dois lados. Com um pincel. Bem devagarzinho. Com todo cuidado. Pronto. Aí... Aí sim. Agora ela pegou outra... Outra maquiagem. E está passando e espalhando. Ela está espalhando no rosto. Com a... Com a própria... Com os próprios dedos. Dos dois lados. E assim vai... E assim vai seguindo. Agora ela está passando sobre o nariz. A... A sobrancelha do outro lado. E agora nos olhos. E agora ela pegou... Um... Um batom. Que eu acho que seja um batom. Isso aí é um batom mesmo? Não entendo muito desse negócio não. É um batom, né? Cor de... Cor rosa. É. Ficou show. E agora... Ela está... Revendo... A sua maquiagem que ela fez. Ficou top. Isso. Beleza? Tchau. Muito obrigado. Bom, gente. Então esse foi o vídeo. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem uma parte 2. Tipo, sei lá. Meu pai me maquiando. Que vai ser mais engraçado ainda. Vocês deixam aqui nos comentários. Beleza? E não esqueçam de deixar muito, muito like. Porque isso me ajuda bastante. Se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho no todos. Porque assim você não perde nenhuma notificação. E me siga nas minhas redes sociais. Que vão estar passando aqui na tela. Então é isso, gente. Super beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Sous-titrage Société Radio-Canada Legendas por TIAGO ANDERSON